Financiamento ProCultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Novas façanhas na cultura Não vou chorar por muito tempo Nessa falácia eu me rebento Lamento Nem todos os versos são só teus Não vou cobrar teu sentimento Livrai-me agora da dengola De ser teu Lamento Caiu no sofrimento E foi morar na casa da saudade E dessa abstinência que invade Sinto falta de ser Lamento Não temo a palavra a Deus Não vou chorar por muito tempo Nessa falácia eu me rebento Lamento Nem todos os versos são só teus Não vou cobrar teu sentimento Livrai-me agora da dengola De ser teu Eu lamento Caiu no sofrimento E foi morar na casa da saudade E dessa abstinência que invade Sinto falta de ser E dessa abstinência Camuflada de saudade Sinto falta de ser 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 Sinto falta de ser